Esse eu faço Esse eu faço Esse eu faço Pouco trabalho isso viu O Rafa vai se fantasiar agora pra dançar a dança do ventre Vai lá Rafa, faz sua performance Uma hora dessa desde a quinta da noite Que hora chegamos aqui hoje? Puta, eu to desde as seis e meia da manhã Oh tricolor